Queridos, abra sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo de número 12, Romanos 12, Romanos 12, vamos ler a partir do versículo de número 9, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 9, a palavra de Deus diz assim, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, ou em honrar uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Agora, a partir do versículo 19, do mesmo Romanos 12. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhes de comer, se tiver sede, dê-lhes de beber, Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, vence o mal com o bem. Amados, que palavra, hein? Essa palavra, ela vai de encontro a tudo aquilo que às vezes a gente faz contrário ao que Deus está falando aqui. E nós estamos trazendo essa palavra, porque não adianta nada a gente fazer uma campanha, é tempo de vencer, Se nós não estamos preparados para receber a vitória. Deus daria vitória a mim, se Ele soubesse que eu ia usar essa bênção para pisar, para humilhar. Não, né? E se eu fosse usar a bênção para me vingar? Não, também, né? Porque Deus, Ele trabalha nos nossos corações, nos preparando para receber a vitória, a bênção. Eu digo até que tem pessoas que entram e saem de uma campanha e outra e ainda não recebeu, É porque não está pronta ainda para receber. Deus, Ele precisa fazer força para realizar o seu milagre? Não. Deus vai dizer para você, espera aí minha filha, deixa eu fazer aqui um esforço, para poder te dar o que você está... Não, eu não preciso disso, não. A palavra de Deus vai dizer que Deus criou os céus e a terra com a sua voz. Ele ordena e tudo acontece. Basta Deus, basta Deus pensar em lhe dar a bênção, você já recebe. Porque Deus não precisa esperar para realizar, Ele realiza a hora que Ele quer. Então, se Ele não está me dando aquilo que eu estou pedindo, alguma coisa está errada. Está errada em Deus? Não, Deus não erra. Está errada em mim. Será que a igreja recebe a palavra? Porque a melhor palavra é a palavra que nos exorta, é a palavra que nos mostra o caminho. Você vai em uma estrada, você vai para Barahuna. Aí você diz, eu vou por aqui que é mais curto o caminho. Aí Marco Antônio está lá na encruzilhada e diz, ei, não vá por aqui não. Aqui é mais rápido, mas é cheio de espinho. Você vai chegar lá, mas vai chegar com os pés todos machucados. Vá por aqui que a estrada é plana, a estrada é boa. É isso que Deus faz. Faça do jeito que eu estou mandando, porque o caminho pode ser mais longo, mas é mais prazeroso. Qual é o caminho tortuoso para conseguir a bênção? É enganando, é mentindo, é passando os outros para trás. Esse caminho é espinhoso. Você está cansado de ver notícias na televisão, de pessoas que praticavam coisas erradas, de repente a justiça toma tudo que eles têm. Toma ou não toma? Diz assim, a justiça confiscou casa, confiscou iate, confiscou avião, confiscou... A pessoa conseguiu as coisas de forma errada. Mas se a bênção fosse dada por Deus, tem quem tome? Ninguém toma. Aquilo que Deus dá, ninguém toma. Então quando a tua bênção chegar, ela vai ficar na tua mão e só quem colocou é que pode tirar. Mas ninguém pode tirar. Então aquilo que vem de Deus é bom. Então a direção de Deus aqui, você veja que Deus diz, o amor seja não fingido. O que é o amor não fingido? Deus está mandando a gente ser sincero. É natural que você, por uma razão ou por outra, não goste de uma pessoa. Não, eu não gosto dessa pessoa. Não quero caminhar com ela. Mas aí o que é que eu faço? Você tem alguma coisa contra ela? Tem, perdoe. Você não quer caminhar, mas perdoe. E você tem respaldo na Bíblia para isso. Deus caminha com o diabo? Não. A Bíblia vai dizer que Deus expulsou o diabo dos altos céus. Houve uma batalha lá, porque o diabo era um anjo poderoso. Houve uma batalha. Os arcângeles tiraram ele de lá, jogaram ele do céu para baixo. E Deus não quer mais negócio com ele. Então você tem o amparo de Deus, para se você não gosta de alguém, não. Eu perdoo, está perdoado, mas eu não quero mais, não quero mais amizade. Não quero mais estar perto dessa pessoa. Mas Deus quer que você deseje mal a ela? Não. O que é que Ele disse aqui? Se teu inimigo tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber. Dá de comer e dá de beber, é você matar a fome, matar a sede. Mas não é você trazer para dentro de casa, arrumar um quarto e dizer, fica aí. Não é não. É matar a fome. Está aqui, coma, bebe, vá-se embora. Deus não obriga crente nenhum a viver com quem não gosta. Agora Deus quer que a gente perdoe. Deus quer trabalhar na nossa vida, tirar o rancor do nosso coração. Aí, fulano, fulano me fez o mal, esse crânio me magoou, mas espera aí, que você vai ver, viu? Melhor coisa é um dia atrás do outro, lá mais frente você vai me pagar. Não diga isso. Ele diz o quê? Dá-lhe lugar a ira dele. Não vos vingueis a vós mesmo. Por que que Deus não quer a nossa vingança? Porque a nossa justiça é trapo de imundícia. A gente não sabe agir com justiça. O justo juiz é Deus. Ele dá a sentença certa na medida certa. E quando Deus pegar alguém que você não gosta e começar a bater, murcha as ureinhas, viu? Porque se você ficar alegre, vai sobrar as lapadinhas para você também. Ei, como eu estou feliz. Aquela mulher vivia falando mal de mim, agora está aí o nome dela na rua. Todo mundo esculhambando com ela. Queira não. Porque Deus vai pegar você também e dar uma lapada para você aprender a cumprir o que está escrito aqui. Amor não fingido. Perdoar a quem te feriu e entregar para o justo juiz a vingança. Nós estamos pregando uma palavra de bênção. Essa palavra aqui é uma palavra de vitória. Sabia disso? Sabia que é uma palavra de vitória? Se você for lá para o capítulo 11 do evangelho de Marcos, você vê Jesus dizendo assim, olha. Se você perdoar, meu pai que está nos céus lhe perdoará. Se você não perdoar, meu pai que está nos céus não lhe perdoará. Está vendo? Aí antes dessa palavra, lá em Marcos 11, vai dizer assim, se você tiver fé, vai receber. Se a sua fé for boa, você vai dizer, essa árvore arranca-te daqui, lança no meio do mar e ela vai para lá. E tudo o que você pedir, Deus concederá. Aí todo mundo diz, oh beleza, o que eu pedi Deus vai me dar. Mas que maravilha. Aí logo na frente ele diz, porém. Vamos olhar, vamos. Vamos olhar na Bíblia. É bom olhar na Bíblia. Essa palavra é forte. Porém. Esse porém de Deus, meu irmão, coloca tanta gente de uren em pé. Porém, quando Deus diz, porém. Pode botar as barbinhas de molho, viu? Olha aí, Marcos capítulo 11, a partir do versículo 22. Quem receber essa palavra hoje aqui, vai sair de posse de vitória. Marcos capítulo 11, versículo 22, a seguir, diz assim, Jesus respondendo, disse-lhes. Quem foi que respondeu? Jesus. Ele disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvida em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Meu Deus, que palavra, hein? Então quer dizer que tudo o que eu disser vai ser feito? Se ela disser assim, vou vender o estoque todinho, vendo tudo. Que maravilha. Agora presta atenção a seguida. Versículo 24. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes, orando e crendo, recebereis e tê-lo eis. Agora que vem o detalhe. Quando estiveres orando, Deus está dizendo, quando estiver falando comigo, a gente quando está orando está falando com Deus? Quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus, não perdoará as vossas ofensas. Não perdoará seus pecados. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Se você perdoar, Deus vai dizer, está aí, Marcos Antônio tem um coração bom, vou abençoar ele. Mas se tiver o coração ruim, ele vai dizer, não vou abençoar não. Porque o coração dele não é bom, ele vai pegar a bênção para sair pisando em todo mundo. Você sabe que tem crente, que não pode comprar uma sandália nova, né? Fica passando na casa da vizinha, a calçada chega a fundo, o dia todinho para mostrar que está de sandália nova. Se for sandália e vestido, meu amigo, fica passando até meia-noite. Só para quando a vizinha estiver dormindo. Para que essa besteira? Você não tem que mostrar nada para ninguém. Quem te conhece é Deus, quem te justifica é Deus, quem te abençoa é Deus, e Deus não dá as coisas a você para mostrar para o mundo, não. Ele dá as coisas para você agradecer. Quanto mais você agradecer, mais vai receber. Entendeu? Mas não tem gente assim? Talvez vocês que estão aqui, os que estão em casa, conhecem alguém assim. Tem, tem gente assim. Tem gente que compra um carro, não precisa nem ser carro novo, não. Basta ser um carrinho mais ou menos. Menino, é para cima e para baixo. Queima um tanque de gasolina, que é para todo mundo ver que está de carro novo. Mas não dá uma carona a ninguém. Não dá uma carona a ninguém. Irmãos, eu vou contar a história aqui, não vai pensar que eu vou contar essa história, porque eu estou querendo ser bonzinho, não. É porque é uma verdade que aconteceu. Um dia eu e a pastora fomos fazer uma visita. Aí no meio de caminho, um morador de rua passando mal. Ligaram o pastor Chico. Um morador de rua passando mal. Quando eu cheguei lá, além de passando mal, ele estava todo cagado. Peguei ele com bosta e tudo, rebolei ele no carro. Levei para o hospital. E esqueci que eu estava fedendo a cocô. Fui para a casa da mulher, fui visitar a mulher. Quando eu cheguei lá, bosta pelos braços, por todo canto, eu passei um pano, entrei lá, a mulher disse, pastor, eu digo, não estou cagado não, minha irmã. Foi um morador de rua que eu levei ali, ele estava cagado. Não deu tempo de tomar banho, eu vim aqui. Aí a irmã, foi mesmo, pastor. Eu digo, olha ali no carro ali, o banco está cheio de cocô ali, eu vou limpar quando chegar em casa. Aí eu fiquei pensando, sabe o quê? Se aquela irmã não tivesse perguntado nada, eu ia sair de lá e me dizer, o pastor veio todo cagado aqui. Só Deus na vida dele. É. Por que que eu estou contando essa história engraçada, mas verdadeira? Estou contando para você saber que as pessoas precisam saber quem você é. Por que que ela perguntou, pastor, estou sentindo uma catinguinha, eu quase disse ela, não é catinguinha não, irmã, é catingona mesmo. Irmã, ela me viu bem vestido, pastor estava de camisa, assim, olá poluzinho assim, bem vestidinho, bem calçadinho, mas fedendo a bosta, né? Aí a irmã disse, esse pastor está bem vestido, será que ele está cagado e não sabe, né? Eu acho que ela pensou em me avisar. Aí quando eu contei a ela, que era o morador de rua, ela falou, ficou tranquila, né? E no outro dia, que eu lavei o carro, fechei as portas do bicho que eu não abri no outro dia. Eu digo, quando eu abri o carro, eu falei, misericórdia. Eu não sabia que de um dia para o outro fede muito mais. Mandei para o posto, fui levar no posto. E quando cheguei lá, o rapaz do posto, amigo meu, ali perto do Neto Autopeças, fui levar lá e já disse a ele, olha, não foi eu que caguei não, viu? Foi um morador de rua que eu botei aí dentro. A gente se preocupa muito em dar satisfação, né? Eu quis dizer que não era eu que estava fedendo, né? A gente se preocupa muito na satisfação. Tem coisa que você tem que dar satisfação, mas tem outra que não precisa, porque quem te justifica é Deus. Tem gente achando que seu coração é ruim, tem gente achando que você é orgulhosa, tem gente achando... Às vezes, você não cumprimenta a pessoa porque está preocupada. Está tão preocupada, tão focada naquele problema que a pessoa passa por você. Pai de Senhor, você nem ouviu. Você está ligado no problema. A pessoa diz, essa irmã é besta, viu? Mas ela não sabe que a irmãzinha é só Deus. Só Deus sabe como é que ela está. Então, quem nos conhece, conhece o nosso coração é Deus. Deus é que nos conhece, Deus é que nos justifica. É o que, amor? Ele cantou o louvor? Eu sei que você ia dizer que estava cagado também. Já ia dar uma carona para ele. Glória a Deus. Estou contando assim, porque eu gosto de quando eu prego uma palavra de exortação, eu gosto de fazer o povo rir, sabe? É aquela, dá uma lapada e passa a mão em cima. Eu tinha um pastor que era assim, senteu burrar e passava a mão em cima. Igual Deus, né? Deus castigava Israel e dizia, mas depois vem a benção, né? Mas essa palavra aqui, irmãos, é uma palavra para a gente refletir durante todas as campanhas que a gente fez aqui. A gente sempre pregou uma palavra exortativa, porque muita gente não gosta de ser corrigido. Muita gente não gosta que Deus bote a carapuçazinha na cabeça. Mas a melhor coisa é quando Deus bota a carapuça e a gente aceita. Porque quando você admite que tem um erro, é um erro a menos. Se você não dizer, eu tenho esse problema aí, eu tenho isso aí comigo. Tem alguém que eu disse que não perdoava. Tem alguém que eu disse que... É. E sem falar que Deus pode fazer você precisar de quem você não perdoa. aí é onde está o problema. Você tem que ir para os pés dessa pessoa, precisar dessa pessoa como eu fui uma vez. Amém? Então vamos ficar de pé para a gente orar e agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa. vem para cá, vem para cá, nega. Eu queria fazer um pedido à igreja, mas entenda que esse pedido não é uma obrigação. É um pedido. O pastor está pedindo. O que, irmãos? nós estamos na casa do pai com 16 internos. Moradores de rua, pessoas sofridas, exatamente. Por enquanto, a gente vai para 60. A gente está levando para lá. Ontem nós chegamos lá, o morador de rua estava lá. Queria que vocês vissem como estavam os pés dele, tudo cortado, precisando de medicamentos, tomou soro, foi levado no médico, tem que estar cuidando desse povo. O que é que acontece? Para vocês terem ideia, pela primeira semana, a gente gastou mais de 30 garrafões de água. Então, a despesa é grande e eu não vou comprar água de R$ 2,00. A água que os irmãos bebem aqui na igreja, eles bebem lá. Isso é bom. É mesmo. Eu descobri que quando você compra 50 garrafões, a água sai de R$ 2,50 para R$ 4,60. Então, a gente vai comprar de 50 e 50 garrafões para ganhar essa diferença. Mas o que é que eu queria pedir para os irmãos? Quando você puder, não vá deixar de vir a igreja por isso, pelo amor de Deus. Quando você puder, que estiver vindo para o cocinho de Jacó, quiser trazer um pacotinho de café, pacotinho de arroz, um pouquinho de açúcar, o que você puder, traga. Um pacotinho de bolacha. Porque, olha, esses homens estão lá e se tem uma coisa que a gente tem que dar a eles é uma alimentação boa e abundante. Eles estão com a abstenção das drogas, sentindo falta das drogas. A ansiedade descarrega quase tudo na comida. Come e feita um bicho. E a gente, a comida lá é a vontade. Entendeu? Então, eu preciso que a igreja ajude e vocês vão estar participando da reconstrução da vida de pessoas que estavam com a vida completamente dilacerada. Está certo? Então, quem puder, a vez você está no trabalho, não pode fazer isso. Mas você está em casa, não, eu vou lá no pocinho. Pronto, hoje eu vou levar. Vou levar aqui um pacotinho. Também não precisa toda a vida que você vir trazer. É quando você quiser. Fique à vontade. Aqui não tem nada obrigado, nada se faz para Deus, obrigado. Tudo para Deus é espontâneo. Quando você puder, traga. Vou levar uma ajudinha para lá. Um pouquinho, um sabonete, uma pasta, alguma coisa que vocês puderem fazer. Cuscuz, a cuscuz, eu pensei que era cuscuz, eu gostei de cuscuz, que eu escutei você falar cuscuz. Nos cultos também, nos cultos, porque a gente, imagina quando a gente estiver com 60 moradores. E além disso, olha, nós não paramos o trabalho de rua e distribuir as quentinhas aos domingos, continuamos fazendo a mesma coisa. Não pode parar. Vamos orar. Soberano Deus, Eterno Pai, louvamos o teu nome, Pai, e agradecemos por esta palavra. Deus, e hoje nós queremos fazer a oração de Davi, dizendo, Senhor, veja-se aí em mim algo que precisa ser mudado, e muda, Deus, o nosso interior, tira de nós tudo aquilo que não te agrada. Pai, se tem alguma coisa que precisa ser mudado para a gente receber a bênção, nós estamos aqui, Senhor, pedindo em nome de Jesus que o Senhor mude, que o Senhor nos aperfeiçoe a cada dia, melhorando o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa maneira de ser. E Deus fala conosco, nos mostrando onde precisamos mudar. E nós faremos isso por amor a Ti, e agradecemos por esta palavra. Amém. Amém.